A audiência pública na Câmara debate situação de serventes e auxiliares de almoxarifado da educação. Torneio Municipal movimenta calendário esportivo da cidade neste sábado. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade que está começando. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade que faz um resumo das principais notícias que envolvem o poder legislativo e o município. Você também, é claro, pode construir conosco este noticiário. Faça contato por meio das nossas redes sociais. A Câmara Municipal de Sete Lagos realizou na última quarta-feira uma audiência pública para debater direitos dos serventes e auxiliares de almoxarifado da educação. A iniciativa foi do vereador Rodrigo Braga e a repórter Aline Teixeira, que está aqui conosco hoje, para contar como foi este debate. Não é isso, Aline? Tudo bom. É isso mesmo, Raquel. Uma boa tarde para você, para quem nos assiste. Foi realizada na última quarta-feira, dia 10, uma audiência pública para debater a situação das serventes e dos auxiliares de almoxarifado escolares. A iniciativa foi do vereador Rodrigo Braga e contou com a participação de representantes do Executivo, Legislativo, sindicatos e profissionais das áreas. As principais reivindicações estão entre o pagamento da insalubridade e da gratificação, que foram retirados em 2013. A partir de agora, os trâmites regimentares vão basear o orçamento e a viabilidade da retomada dos direitos. Eu fui procurado por profissionais de educação, tanto auxiliares de almoxarifado, quanto serventes escolares, com relação à insalubridade e gratificação, que foram direitos retirados lá em 2013. Então, a gente estar aqui hoje é o pontapé inicial para que a gente consiga galgar a possibilidade de retornar esses direitos retirados injustamente do salário desses profissionais. Depois da audiência, alguns desdobramentos são realizados, são enviados para o Executivo. Qual é a expectativa? O que você espera depois de tudo isso que foi falado nesta noite? A expectativa são as melhores possíveis. Uma vez que nós tivemos um apoio maciço dos serventes escolares, auxiliares do almoxarifado, porque, a partir de agora, a gente começa os trâmites regimentais da Casa, com pedido de providências, requerimentos, solicitação de impacto, para que a gente possa, sim, orçar a possibilidade disso realmente acontecer na vida dessas pessoas. A retirada do direito foi aleatória, segundo a presidente do sindicato. A representante conta com a Casa Legislativa para oportunizar a retomada dos pagamentos. Essa foi de suma importância, por quê? Porque a insalubridade, ela foi tirada no final de 2013, aleatoriamente. Então, essa Casa tem uma grande responsabilidade em procurar saber o que aconteceu e como a gente pode fazer esse retorno dessa insalubridade, que foi tirada a revelia pelo governo de 2013, que não fez nenhum, nada que tinha prometido para fazer e não se cumpriu. Então, é uma classe que é muito sofrida, trabalha muito e que precisa ter o seu reconhecimento e a sua insalubridade de volta. Segundo o vereador Rodrigo Braga, alguns desdobramentos serão feitos, né? Serão feitos alguns encaminhamentos para que o Executivo possa tomar as devidas providências. Qual que é a expectativa do Sindicato, a expectativa de vocês sobre essas propostas que foram deixadas nessa noite? A expectativa é que o retorno, como o ofício, ele vem falando que foi retirado para fazer um estudo e esse estudo não foi feito em 2013, que volte com esse retorno dessa insalubridade, já que não existe, pelo ofício não existe lei, foi tirado aleatoriamente. Então, a gente espera que essa casa consiga trazer a insalubridade de volta para quem é de direito. O secretário adjunto da Educação, Renato Gomes, reforçou que a luta pela educação é uma bandeira de todos, inclusive do Poder Executivo. É a questão da insalubridade ou que seja para a Secretaria de Administração ou Secretaria da Fazenda. Eu me coloco inteiramente à disposição de vocês na Secretaria de Educação e dizer, Rodrigo, que essa luta de vocês enquanto Legislativo, enquanto Sindicato, ela não é só sua, ela é nossa também, porque nós entendemos a importância de vocês. Isso é o início, eu posso dizer que é o início de discussão com um grupo maior de pessoas, mas com uma discussão que não iniciou agora, iniciou, como se diz pela Érica, em um ano atrás. Eleitoras e eleitores de todo o país têm um mês para regularizar a situação eleitoral, solicitar a transferência de domicílio eleitoral e atualizar dados cadastrais. Após o dia 8 de maio, o cadastro do eleitorado estará fechado para a organização das eleições municipais deste ano. Para reforçar este alerta, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, lança em rede nacional de rádio e televisão nova campanha com mote. Título na mão é Sossego na Eleição. A ação, que será veiculada até o dia 7 de maio nas emissoras de todo o país, busca conscientizar as eleitoras e os eleitores sobre a importância de se regularizar o documento para poder votar com tranquilidade nas eleições municipais de 2024, marcadas para 6 de outubro, o primeiro turno. Confira algumas das manchetes dos portais de notícias da cidade. O Sete Dias News traz os bastidores das eleições e a projeção do atual prefeito do Rio de Castro. O Sete Lagoas Notícias repercute o possível aumento da tarifa do pedágio entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. Já o Teclimídia destaca a prisão de foragido da Justiça. Você confere agora a previsão do tempo para este sábado. A previsão do tempo para sábado é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite e o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima 30 graus. No próximo bloco, futebol local movimenta a cidade neste fim de semana. E agora a gente fala sobre esporte. Com ele, nosso repórter Gabriel Borges vai dar as notícias aí do que que rola em Sete Lagoas, em todos os cantos aí do país, né, Gabriel? Obrigada pela participação. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui. Boa tarde para você que nos acompanha. É isso mesmo. A Copa Web Novidade terá sua grande final neste sábado, às 4 horas da tarde, no Campo do Montreal. União Alvorada e Bombeiros de Belo Horizonte se enfrentam na primeira edição do torneio. TV Câmara, da Rádio Câmara, aquele abraço. Estamos chegando aqui da redação da Rádio Web Novidade, eu juntamente com o Alexandre Maldeste, para convidar vocês para a grande final amanhã, Campo do Montreal, a grande final esperada entre União Alvorada contra a equipe do Bombeiros de Belo Horizonte. É isso mesmo. A equipe do Corpo de Bombeiros vai representar Belo Horizonte, toda a corporação, amanhã, nessa final da primeira Copa Municipal, Rádio Web Novidade, né, Mão Verde? É isso mesmo. Aguardamos todos vocês, a sua audiência, a sua presença, para essa final que vai balançar com as Sete Lagoas, na primeira Copa Municipal, Rádio Web Novidade. A rádio que é a sua, quero a metade, Daniel. E olha só, a partir das 14 horas, portanto, você chega cedo. 14 horas, já vai ter aquele movimento, vai ter um jogo amistoso entre o veterano do Montreal contra os veteranos da equipe do Pindaíbas, São Sebastião de Pindaíbas. Exatamente. Então, gente, a bola rola para esse final às 16 horas. Portanto, você pode chegar mais cedo. Vai ter todo o conforto para a família. Estamos aí contando com o apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Esportes. Estamos contando aí também com a Polícia Militar Sérgio Lagos, com a Guarda Municipal. Contamos aí com o Corpo de Bombeiros. Enfim, uma mobilidade inteira já montada para esse final amanhã, às 16 horas, no campo do Montreal. Repito para você mais uma vez, confronto entre União Alvorada e Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte na final da primeira Copa Municipal. Vamos falar sobre o Democrata? O time faz um jogo treino contra o Betim na Arena do Jacaré, às 11 horas. E o técnico Toninho Peso falou sobre a condução da pré-temporada. Então, a pré-temporada está sendo excelente, juntamente com a comissão técnica, a equipe multidisciplinar do clube. A gente vem muito feliz, satisfeito com o desempenho, com a performance dos atletas. Esse processo ainda, até a estreia da Série D e Módulo 2, ele é contínuo dentro do modelo de jogo, dentro do que a gente quer de um grupo equilibrado, de um time competitivo. Então, o processo de montagem está nesse mesmo ritmo. A gente, com o mercado mapeado, o jogador com a característica do clube, característica do torcedor gosta. Então, a gente vem imbuído muito forte nessa pré-temporada para chegar com o time muito competitivo na estreia da Série D, consequentemente, no Módulo 2. E ontem, o Cruzeiro vacilou, depois de estar vencendo por 3 a 0, e cedeu o empate à Aliança Petroleira, na Copa Sul-Americana. O time está atualmente o terceiro colocado no Grupo B, com apenas dois pontos. Sem tempo para digerir a má fase, a equipe estreia no Brasileiro, no próximo domingo, às 5 horas da tarde, contra o Botafogo, no Mineirão. O Galo joga mais cedo, às 4 da tarde. O time enfrenta o Atlético Paranaense, fora de casa. Por hoje é só, Raquel. Obrigada, Gabriel. Bom, a Câmara levou os vereadores do Parlamento Jovem a uma visita técnica na Assembleia Legislativa de Minas, nesta quinta-feira. O objetivo foi proporcionar uma experiência prática do cotidiano parlamentar e incentivá-los a conhecer, na prática, a história política do país. Na próxima edição do Jornal da Cidade, teremos uma reportagem especial contando como foi essa visita, né, Gabriel? Você participou disso lá. Como é que foi lá a experiência? Muito bacana. Acho que os jovens tiveram uma experiência muito boa, né, depois de conhecer a Casa do Legislativo, lá em BH, então foi muito bom. Muito bacana. A gente fala isso na semana que vem. Daqui a pouco, notícias do Executivo. Você confere agora o noticiário do Poder Executivo. Referência a ensino profissionalizante, a Escola Técnica de Sete Lagoas é a porta de entrada para quem deseja investir em uma carreira profissional. O processo seletivo para concorrer a uma vaga está aberto. Veja como participar. Uma ótima oportunidade para quem quer melhorar de vida e garantir seu futuro em uma carreira técnica. A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas publicou esta semana o edital de seu processo seletivo para início das aulas no final de julho de seus 11 cursos profissionalizantes, incluindo uma novidade, o novo curso de informática. A diretora da escola explica. Nós estamos oferecendo todos os nossos cursos, administração, análises clínicas, enfermagem, eletrônica, eletrotécnica, edificações, mecânica, metalurgia, meio ambiente, química. E este novo semestre, nós temos um curso novo, agora uma novidade aqui, que a gente vai oferecer também o curso técnico em informática, a partir de uma demanda de mercado. A gente analisou isso, muitas pessoas nos procuravam, as empresas precisavam atender esse nicho. E agora a gente está ofertando também esse curso com professores qualificados, nós temos laboratórios equipados, em torno de 150 computadores para atender toda a população. Formação de qualidade, tanto para estudantes do ensino médio, quanto para profissionais que já atuam no mercado. Aqui é uma instituição séria, com mais de 40 anos, com professores qualificados, enfim, não percam essa oportunidade, porque eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas. Então, anote aí. As inscrições vão até o dia 13 de maio, com taxa de R$ 40,00. As provas são no dia 26 de maio. O resultado final será divulgado no dia 20 de junho. O início das aulas, no final de julho. Mais informações pelo site fumepeonline.setelagoas.mg.gov.br Ainda sobre a escola técnica, profissionais da IVECO compartilham rotina da montadora com alunos da instituição. Do lado de fora do auditório, alunos curiosos registram os modernos caminhões da IVECO. Do lado de dentro, alunos e professores atentos. E no palco, uma palestra diferente. Profissionais da montadora contam o dia a dia da empresa e como absorvem mão de obra, parte dela oriunda de cursos profissionalizantes. A parceria entre a Montadora Internacional e a Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas foi realizada na noite desta quarta-feira, 10 de abril, e lotou o auditório da instituição de ensino. Um engenheiro de produto da montadora, ele mesmo, um ex-aluno da Escola Técnica, fala do projeto. O nosso objetivo com esse projeto é trazer para os alunos a visibilidade de a gente ter uma empresa no porte da IVECO hoje, dentro da cidade de Sete Lagoas. E a gente também tem o foco em mostrar para esses alunos o nome da indústria, da formação e a carreira profissional deles. Então, o que a gente faz? A gente leva esse projeto nas escolas e tenta mestrar aos alunos o que a gente faz no nosso dia a dia, como que é o sistema nosso de desenvolvimento, de produto, produção, e assim, para dar eles uma visibilidade para eles seguirem o plano de carreira. A gente tem muitos alunos, inclusive, que estudou na Escola Técnica. Eu, por exemplo, estudei aqui em 98, na Escola Técnica, me formei aqui em Eletrotécnica em 98, e sim, a gente vê muitos alunos que passaram por aqui na Escola Técnica, que é um aprendizado excelente que a gente tem no ramo profissional. Para o vice-diretor da Escola Técnica, é mais uma excelente oportunidade de integrar a escola e o mercado. E a gente está muito feliz com essa visita que a gente está tendo, dessa parceria que a gente está começando com a IVECO, porque ele está sendo um momento muito importante para os alunos, por quais eles vão poder interagir junto com a indústria. E o que é interessante, em caso da Escola Técnica, porque a gente tem diversos cursos, a gente tem ideias, agora no próximo processo de multa, mas em curso diplomático, e aí a gente pode mostrar a importância do curso dentro da indústria. Então, justamente hoje, é essa a ideia que a IVECO trouxe aqui para a gente, a gente pretende fazer eventos como esse com diversas outras empresas da região, da cidade, e isso acaba agregando muito conhecimento para os nossos alunos, para a gente poder limitar a parte teórica que eles vêm essa aula de aula junto às empresas. E o Jornal da Cidade termina por aqui. Obrigada por sua companhia. Bom final de semana. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian